Sobre a questão das vacinas, nós observamos justamente uma escassez muito grande na chegada dessas vacinas. Isso acaba atrapalhando a progressão que diz respeito à faixa etária da capital, em que os estratos etários são muito volumosos. Mas o mais importante é que Goiânia já avança além de 50% da população com a primeira dose e já quase 23% da população recebeu a segunda dose ou vacina de dose única. Então, muito mais importante do que a faixa etária, cumprir a faixa etária, mas estender o alcance populacional. Certo. Secretário, a gente teve aí uma maratona de vacinação, aquele drive-thru 24 horas, que a população aplaudiu, que foi um avanço muito grande. A gente sabe que existe essa dificuldade, né? Não depende só de vocês a chegada de mais doses de vacinas, mas existe todo um processo. Existe a possibilidade, pelo menos uma expectativa, da gente poder realizar isso outra vez, essa maratona? A maratona, Juliana, ela se mostrou extremamente satisfatória do ponto de vista do período, mas do dia. A parte da madrugada, não houve uma procura como se era o esperado pela população. Então, nesse sentido, é importante que façamos uma avaliação se não seria interessante estender um pouco o horário, mas não entrar madrugada dentro. Mas, mais uma vez, é que eu lembro, é importante existirem doses de vacina. As vacinas que recebemos na sexta-feira da semana passada, praticamente já foram quase todas aplicadas. Por isso que hoje só temos duas unidades de saúde agendadas e o drive-thru do Passeio das Águas. Somente esses três pontos que essa vacina de primeira dose se encerra hoje. Já que a gente está falando de primeira dose, secretário, como é que ficou aquela questão das pessoas que estavam escolhendo a marca? Ah, Coronavac eu não tomo. Ah, AstraZeneca eu não tomo. Pfizer eu não tomo. Como é que ficou essa questão? Juliana, muito importante e pertinente a sua colocação. Nós precisamos chamar a atenção da população que trata-se de uma campanha de vacinação. Não se trata de campanha pela vacina A, B ou C. É fundamental que as pessoas entendam que vacina boa é vacina aplicada. As pessoas precisam ser vacinadas o mais rápido possível, com maior abrangência populacional, para que nós podermos cada vez mais avançar na proteção. Nesse sentido, é importante que sejam mantidas todas as normas sanitárias de restrição. E isso o prefeito Rogério Cruz tomou à frente e publicou um decreto que justamente coiria esse tipo de decisão de escolha de vacina, em que as pessoas que escolhem vacina, que atrapalham a vacinação, devem ir para o fim da fila. Muitas pessoas que tomaram a vacina Pfizer têm mandado perguntas para a gente aqui, sempre a gente está falando de vacinação, então muita gente manda mensagens para a gente aqui por WhatsApp. As pessoas estão receosas, secretário, de não ter como cumprir esse prazo da segunda dose da Pfizer. A gente tem previsão de chegada, por exemplo, especificamente, para quem tomou a primeira dose e está esperando para tomar a segunda da Pfizer? A expectativa é que sempre as doses possam ser cheias de forma adequada ao Estado e ao município, justamente para que as pessoas não tenham prejuízo do ponto de vista de recebimento da segunda dose também. Então existe todo um cronograma, toda uma organização estrutural pelo Ministério da Saúde para evitar que isso aconteça. Por isso, chamamos a atenção da população a importância de tomada da segunda dose. Muitas pessoas estão recebendo a primeira dose e não estão se preocupando com a segunda dose. É fundamental que essas pessoas procurem os postos de atendimento para se vacinar com a segunda dose.